São Paulo, bola descida, longa bola, enfiada pro Ganso, dominou, invadiu, gol vazio, é só marcar, apontou, atirou, Ganso guardou! Tem bola na rede, guardou na bola! Gol! São Paulo do São Paulo! Ganso recebendo completamente livre! A defesa do Flamengo foi a mãe do ano pra ele! O Ganso se infiltrou na saída do goleiro Felipe, bateu pro fundo da rede, Ganso, 23 do primeiro tempo, Ganso fortalece a massa do Sampa, na ala... Camisa número 16, é Reinaldo, Reinaldo batendo pra Luiz Fabiano, cruzou a bola na área, pro Ganso de frente pro goleiro, chutou, bateu no goleiro, voltou pra ele, de rebote, o mendor guardou! Tem bola na rede, voltou no bolado! Gol! São Paulo do São Paulo, Ganso de novo, fez no primeiro tempo e faz ao apagar das luzes, 46, um minuto além do tempo, fechando a tampa, Ganso, camisa 9, Ganso, 23 do primeiro tempo ele, 46 do segundo tempo ele, de novo, Ganso, barato bom, barato bom, é do São Paulo, rala, 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 ganhou um curu, come no Maraca e o placar de São Paulo, agora 2, 2 do ganso, Flamengo zero! Flamengo zero! Flamengo zero! Flamengo zero! Flamengo zero! Flamengo zero! Obrigado.